E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje, vamos comentar o novo trailer de lançamento da DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot que foi disponibilizado hoje no dia 16 de novembro pela Bandai Nanko então caso vocês queiram conferir o trailer completo, deixarei o link na descrição diretamente do canal da Bandai Nanko Brasil então vamos começar e vamos ver os principais pontos que foram apresentados neste trailer o trailer em si ele começa mostrando um flashback daquele momento que o Frieza ele é derrotado pelo Goku e logo em seguida ele já mostra o Frieza se transformando na forma dourada e aí primeiramente eles focam nos guerreiros Z, mostrando que nós teremos alguns combates com eles principalmente o Piccolo, o Gohan, ele também mostra alguns soldados do Frieza que estão de volta como o Zarbon, Dodora, Kiwi e as Forças Ginyu e não só isso, eles mostraram um pouquinho da Batalha de Horda ou Batalha de Multidão que é aquele modo que a gente vai enfrentar mais de 100 inimigos ao mesmo tempo com o Gohan enfrentando alguns soldados do Frieza, juntamente do Goten e o Tranks que no caso são os personagens de suporte e na imagem consegue ver que tem vários inimigos principalmente pelos pontinhos pretos para realmente perceber a quantidade enorme de personagens na batalha o que é legal nessa gameplay é que eles mostram a nova variação do combo Z, que é a combinação Z e que ao atingir vários soldados do Frieza vai ter uma animação destrutiva mostrando vários inimigos sendo aniquilados ao mesmo tempo o que é um detalhe muito legal eu pessoalmente gosto muito de ver essas animações com ataque destrutivo e tal e depois de apresentar os guerreiros Zema a gameplay deles enfrentando os soldados do Frieza aí a gente vai para o Goku e o Vegeta Blue e na gameplay dos dois, o que chamou minha atenção foram dois detalhes um deles é em relação aos combos dos personagens foi mostrado que quando eles entram no modo surto o moveset acaba sendo diferente, ele muda sendo movimentos totalmente diferentes do moveset anterior do God só não dá para saber se esse moveset vai ser igual da DLC1 que você vai na árvore de talentos e aprimora o moveset ou se ele vai funcionar apenas no modo surto por enquanto essa parte ficou um pouco confusa já que no trailer eles só mostram eles atacando no modo surto e no vídeo gameplay do Vegeta Blue contra o Frieza eles acabam mostrando o combo da forma God o que deixou uma certa confusão outro detalhe legal são os novos ataques do Goku e o Vegeta no caso uma versão suprema dos seus ataques principais como no caso do Vegeta, o Galick Ho Supremo que está muito legal realmente ele está bem interessante por conta da distância e o tamanho do ataque e também eles mostram pela primeira vez a animação do novo Kamehameha do Goku que também está muito legal e muito bonito como sempre a CyberConnect2 dando um ótimo trabalho em animações e não só o Goku e o Vegeta Blue o Frieza Dourado também está muito interessante, muito legal eles também capricharam muito bem nele e realmente dá para sentir que não é a mesma batalha de chefe em Namek e mais um detalhe que mostra na batalha do Goku Blue contra o Frieza Dourado é que tem um momento que os dois personagens acabam se colidindo e quando isso acontece, os dois personagens começam a trocar vários socos e vai aumentando cada vez mais a velocidade como se fosse uma espécie de clash de socos o que é uma adição muito interessante e se for realmente um ataque de clash igual funciona os ataques de Ki vai trazer uma dinâmica muito mais interessante para a batalha de chefe contra o Frieza e depois eles finalizam o trailer com o Frieza explodindo o planeta Terra mostrando novamente que a DLC 2 está se baseando no arco do renascimento de Frieza mas tem algumas certas alterações por ser uma missão original eles criaram uma parte da história nova sem que ela seja canônica mas enfim pessoal, basicamente é isso espero que vocês tenham gostado eu realmente estou super ansioso pela DLC 2 eu acho que está muito legal eu também acho que ela está bem mais interessante se comparar com a DLC 1 principalmente que não vai se focar apenas ao Goku e o Vegeta mas também aos Guerreiros Z então vamos ter outros combates e aqui no canal vou trazer vários vídeos com a DLC 2 vou mostrar tudo que eu puder em relação a este novo conteúdo e também comentem aí sobre o que vocês acharam desse trailer da DLC 2 vocês estão animados, não estão animados e caso você ainda não estiver inscrito aqui no canal se inscreva se quiser conferir mais novidades notícias de gameplays voltadas a jogos de Dragon Ball e é isso pessoal, valeu e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON